Muito obrigado Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, eu começaria por felicitá-la por ter trazido aqui um tema tão importante e sobre um distrito onde de facto e de forma muito evidente se observam as maiores carências na área dos serviços públicos de saúde. Carências em termos de equipamentos e instalações, carência em termos de recursos humanos, de profissionais de saúde. Eu julgo que infelizmente o problema e esta radiografia não está presente apenas em Setúbal e é um pouco o retrato de todo o país. É fruto e foi ao longo destes cinco anos de uma política que tinha por objetivo reduzir a oferta pública de serviços de saúde, de como dizia o então Ministro Correia de Campos em nome de limpar as gorduras do SNS, ter colocado o SNS no osso, nos mínimos, serviços públicos de saúde pelos mínimos, em que quantas vezes a palavra qualidade é apenas um pretexto. Eu julgo que é este o resultado que hoje obtivemos e que a Sra. Deputada também exemplificou relativamente a Setúbal, mas queria fazer uma pergunta muito concreta. Do nosso ponto de vista, o denominador comum, o fator fundamental, a razão principal por este estado de coisas na área da saúde e dos serviços públicos de saúde é as limitações em matéria de investimento público, é, digamos, a ditadura a qualquer preço, a qualquer custo da redução da despesa pública. E portanto nós temos hoje, como tivemos no passado, e o Partido Socialista não é exceção nessa matéria, uma política de subfinanciamento do SNS que inevitavelmente conduz ao estado em que hoje muitos serviços se encontram, instalações degradadas e falta de profissionais. E portanto queria lhe perguntar se sim ou não concorda que a alma e a razão e o motor desta política, a sua principal causa é, efetivamente, o subfinanciamento que o Partido Socialista tem praticado relativamente ao SNS.